Além das características físicas da motocicleta, existem outras que a tornaram um veículo especial. A economia proporcionada pelo baixo consumo de combustível, a facilidade de estacionamento frente aos pequenos espaços disponíveis nos centros urbanos e o menor investimento no veículo tão versátil favorecem o seu uso. A sensação de domínio e plena coordenação de movimentos fazem com que cada simples passeio se torne uma aventura inesquecível. Seja qual for o seu tipo de moto, opção é o que não falta aqui na Martini Motos, né Marcelo? Exatamente, Helen. Temos motocicletas de vários modelos e cilindrada de todas as marcas e para todos os gostos. É isso aí, então. Não perca tempo. Martini Motos pra você. Tchau, tchau.